Música Vocês lembram da anotação que eu tava passando limpo No último vlog Tô passando limpo ela mais uma vez Essa aqui é a continuação da matéria Porque a professora não finalizou tudo em uma aula Ela finalizou em duas Então pra não atrasar Eu já tô passando a limpo Música Oi, oi gente Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Como vocês sabem As minhas provas já estão chegando Então no vlog de hoje A gente vai estudar e se preparar juntos pra ela Eu também vou mostrar com mais detalhes Como é que eu faço a preparação Pra minha semana de provas Pra quem não sabe Eu tô no sexto período de biomedicina Eu me chamo Helena E tenho 20 anos Música Uma coisa que impacta muito Nos meus estudos pra prova É sempre evitar deixar o conteúdo acumulado Eu já comecei a minha semana desacumulando o conteúdo da minha primeira prova Que seria de bromatologia Então eu peguei todas as minhas anotações Que eu ainda não tinha passado limpo E eu fui escrevendo com calma Porque essa matéria é um pouquinho extensa E com bastante detalhe E eu aproveitei que a última aula da professora foi de revisão Pra dar bastante foco no que ela tinha mencionado Que seria importante Sempre que um professor tá explicando Ou voltando no assunto Dando uma revisão Eu presto muita atenção Porque eles sempre soltam Tipo assim Alguma coisa relacionada ao que vai cair na prova Eles sempre falam, por exemplo Isso aqui é questão de prova Isso aqui vai cair na prova Então eu sempre fico atenta E aí eu anoto quais são os temas Que vão cair Que o professor mencionou Eu falo que é importante Isso sempre me ajuda muito Eu ainda recebo muita pergunta Sobre o motivo de eu passar limpo as minhas anotações E eu vou responder mais uma vez E explicar Que é porque quando eu faço a minha anotação Durante a aula Eu escrevo em cima do slide, né? No meu tablet E acaba que fica uma anotação muito desorganizada Meio desconexa Então sempre que eu tenho um tempinho Eu passo tudo a limpo E explico direitinho com as minhas palavras Justamente pra ajudar na fixação Logo depois que eu terminei de estudar Eu sentei e comecei a organizar toda a minha semana Tudo aquilo que faltava Pra terminar os meus estudos E a minha preparação pra prova E aí eu usei um site chamado Milanote O Milanote é um aplicativo que eu encontrei E eu achei muito fácil de usar Nele você constrói esses mapas Onde você consegue organizar a sua vida pessoal Fazer tudo list Colocar as suas tarefas diárias E até organizar os seus estudos ou trabalho Nele você pode anexar links do Spotify Vídeos, imagens, textos e muito mais O que eu mais tô gostando nele É que você consegue organizar até as suas anotações de aula Eu fiz alguns resumos Que vão me ajudar na hora de revisar E anexei também alguns slides que a professora deu Nele eu também tô controlando os meus hábitos E as minhas tarefas relacionadas à faculdade E se tornou muito fácil saber Em qual passo eu tô em cada tarefa Eu espero que você goste desse site O aplicativo Tanto Quanto Eu O Milanote está disponível gratuitamente Sem limite de tempo Se inscreva usando o link da inscrição No dia seguinte Eu tirei o tempo pra fazer todos os meus relatórios Finalizar o que eu ainda não tinha terminado E também fazer o estudo dirigido que a professora de hematologia tinha passado Eu não sei exatamente porquê Mas a minha semana de provas foi dividida em duas partes Onde eu vou ter duas provas na primeira semana E duas provas na segunda Então as minhas duas primeiras provas vão ser Dibromatologia e depois estágio em hematologia E depois biotecnologia e estética Vocês também me perguntam muito De onde eu tiro os meus exercícios E às vezes eu pesquiso na internet O que é raro Porque os meus professores sempre passam exercício Quando a gente pede Sempre que está chegando a época de prova Eu começo a pedir para os professores Já prepararem uma lista de exercícios Ou esses estudos dirigidos E o lado bom é que eles já valem um pontinho também Então acaba que a nota da prova não fica tão pesada O meu último estágio em bioquímica Foi bem tranquilo e fácil de lidar Então eu não estava esperando que a hematologia Fosse ser um estágio tão difícil como está sendo A gente tem que fazer muita conta Com um número com vírgula E eu, por exemplo, nesse dia Eu usei essa calculadora científica E aí eu descobri depois que não sei o que aconteceu Só que todos os meus resultados deram errado Então não sei se eu estava distraída E fui apertando os botões errados Mas eu coloquei as informações certas Tanto que eu coloquei todas as informações no papel E aí quando eu fui corrigir com o professor Eu fiquei embasbacada Porque todas as contas tinham dado errado Sendo que os números estavam corretos E já é ótimo para mencionar também A importância de vocês estarem corrigindo Sempre os exercícios que vocês fazem Eu sei que a parte mais chata de você fazer o exercício Às vezes corrigir Porque às vezes você não vai tão bem Igual você estava esperando Igual você estava pensando Que foi justamente o que aconteceu comigo Mas se não fosse por isso Eu não ia ter percebido o meu erro E não ia poder corrigir ele E perceber o que tinha acontecido realmente Os meus estágios Eles são todos fornecidos pela própria faculdade Porque a minha região é muito pequena Não tem área para todo mundo conseguir estágio Então eles dão estágio dentro da faculdade mesmo Aí a professora explica para a gente Como que funciona a rotina laboratorial A gente aprende a fazer as técnicas direitinho E em matologia basicamente A gente está aprendendo a calcular Toda parte do sangue da pessoa Fazer os exames relacionados a isso Está sendo bem interessante Porém bem cansativo e complicado E para quem pergunta Se biomedicina tem matemática Tem física Tem química Sim gente Tem tudo isso E é tudo junto e misturado E que torna as coisas bem interessantes E bem difíceis ao mesmo tempo E é tudo junto e misturado A última etapa dos meus estudos para a prova é fazer os flashcards, que é com eles que eu vou ficar estudando até o dia da prova. É um método ativo de aprendizado e é o que mais funciona para mim, eu uso faz quase três anos já e sempre funciona para mim, então por enquanto eu vou manter essa técnica. Para quem não conhece esse método, basicamente você vai pegar uma folha e do lado da frente você vai escrever uma pergunta, uma palavra-chave, um termo e atrás você vai explicar. Você na hora de estudar vai pegar, vai ler a pergunta e antes de olhar a resposta você vai responder mentalmente tentando lembrar exatamente o que está escrito atrás dessa ficha. E a partir disso aí você vai conseguir memorizar com muita mais facilidade, eu juro para vocês. Quem ainda não testou, testem, porque vai com certeza mudar o estudo de vocês. A minha sorte é que em Bromatologia a professora diminuiu bastante matéria, ela falou para a gente o que não ia cair, então isso já ajudou muito e aí acabou que não ficaram tantos flashcards para eu fazer, para memorizar. Já teve matéria minha que eu fiz mais de 40 flashcards e foi, assim, complicado para memorizar, mas eu consegui. E esse eu acho que deu só 12, então está um número super ok, consigo memorizar tranquilamente até o dia da prova. E o vídeo vai ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.